Sete horas e vinte e três minutos, primeira hora está de volta. Você se lembra dessa menininha aqui? Olha a imagem dela, a pequena Ágata. Ela ficou nacionalmente conhecida como a menina que foi raptada em Cascavel pela própria mãe biológica. Relembrando rapidamente essa história, a Ágata vivia em uma família acolhedora há mais de um ano, por determinação da justiça. No dia 11 de janeiro deste ano, a menina foi retirada desse lar pela mãe biológica, a Emily Saraiva. A polícia só foi localizá-las vinte dias depois. Elas estavam em Governador Valadares, Minas Gerais, fica a cerca de 1.500 quilômetros de Cascavel. O caso ganhou grande repercussão nacional. Quase sete meses depois, a gente ainda recebe perguntas. Onde está a Ágata? O que aconteceu com essa menina? O primeira hora foi atrás de respostas e eu quero mostrar para vocês agora esse vídeo aqui. Mostra aí. Vídeo atual da Ágata. Foram gravados ontem. Essas imagens foram gravadas ontem, feitas pela mãe biológica, a Emily. Depois de uma decisão da vara da infância, a Ágata voltou a morar com a mãe biológica. Para explicar melhor o desfecho dessa história, eu recebo aqui no PH o advogado Claudinei Ozelami, que representa a família biológica. Muito obrigado, Claudinei, doutor, pela confiança e por aceitar o convite do Primeira Hora. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo essa história novamente, mostrando que houve um desfecho favorável e que a mãe está de volta com a sua filha em casa. Aquilo que eu comentei, Claudinei, é muito real. A gente recebe perguntas, o pessoal nos encontra na rua e aquele caso da menininha, o que aconteceu? Depois que elas foram trazidas de Minas Gerais para cá, se ofuscou um pouco o caso, até por pedido do Ministério Público não expor mais a menina. Mas então, segundo o que o senhor me passou, ela já voltou a morar com a Emily, com a mãe biológica, depois de uma determinação, de uma liberação da vara da infância. Explica para a gente como que foi esse trâmite. Sem dúvida alguma. O que aconteceu? A Agatha e a Emily, as duas eram acolhidas pela vara da infância. Porque a Emily, quando engravidou da Agatha, ela tinha apenas 15 anos. Não tinha suporte familiar, não tinha ninguém por ela. Ambas estavam acolhidas. Quando a Emily completou 18 anos, ela saiu do programa. Ela poderia ficar até 21 anos, mas como ela já estava maior de idade, gostaria de trabalhar, queria formar a família dela, já tinha um companheiro, ela optou por sair do programa e ter a filha dela no lar junto com seu companheiro. No entanto, a justiça não entendeu assim. Ela falou que tinha que cumprir alguns requisitos para que depois a Emily tivesse a Agatha no lar. Houve uma conversa paralela sobre essa situação. A Emily acabou sabendo que a filha dela estava indo para a adoção por uma fake news, sem dúvida alguma, porque não é assim que funciona a coisa. No momento de desespero, ela acabou pegando a filha dela e indo morar em outro estado com a família, com a parente dela lá em Governador Valadares. Quando nós noticiamos isso, doutor, ali em janeiro, e primeiro veio aquela notícia, menina raptada em Cascavel, depois a informação de que tinha sido a própria mãe. A grande maioria das pessoas que falava com a gente, mandava mensagens assim, se essa mãe fez isso é porque ama, porque quer cuidar, não quer ficar longe da filha. E a gente foi tentando entender todos os lados. E o que o senhor traz agora realmente bate com isso. Essas imagens que nós estamos vendo foram gravadas pela Emily ontem, a pedido da nossa equipe. Tem uma, por respeito aí, o Ministério Público pede para não expor ainda a menina, porque ainda estão acompanhando o caso. Mas tem uma, por liberação da família, que não tem o blur no rosto e a Emily brincando no parquinho. Olha só que linda. Lindíssima. Agora ela está com 4 anos, o senhor me disse que a Emily completou 21, isso? Não, ela vai fazer 20 anos ainda. 20 anos. Ela tem 19 anos. Doutor, qual foi esse acordo com a vara da infância para que a Emily tivesse novamente a guarda da Agatha? Eu imagino que tenha tido ali, por exemplo, algumas orientações e há um acompanhamento ainda. É, na verdade não houve assim um acordo. O que aconteceu? A Emily demonstrou que ela é capaz de criar a filha dela. Ela tem recurso próprio, tem um companheiro, ela tem uma casa própria, salubre. Ela já está, correu, a Agatha ainda não está na fase de ser matriculada, mas ano que vem ela já tem a vaga garantida na creche. A Emily está trabalhando em dois trabalhos, ela trabalha registrado numa empresa e também ela é MEI, que ela faz a unha no final de semana, unha, pé, mão. Então ela demonstrou que ela é capaz de criar a filha dela. Então, independente disso, o Ministério Público, junto com o recanto da criança, onde a Agatha estava, estão acompanhando também o desenvolvimento dela. Fazem visitas quinzenalmente, semanalmente, mensalmente. Não tem uma data prevista, mas eles fazem a visita para ver se está tudo correto com ela e se está se desenvolvendo muito bem. Tem que andar na linha ali com a filha. Sem dúvida alguma, tem que andar na linha. E deve ser o objetivo dela. A questão criminal, doutor, porque houve uma questão criminal ali do rapto. Como que isso está sendo desenrolado? Isso ainda está sendo discutido, o Ministério Público não fez denúncia alguma ainda, está sendo feito vários levantamentos. Sendo feita a denúncia, daí nós vamos fazer a defesa em cima deste caso. Mas existe uma grande possibilidade e nós contamos com isso, que o Ministério Público entenda a situação da mãe e nós vamos buscar um perdão judicial para que não tenha nenhuma sanção criminal, tanto para ela quanto para o companheiro. Doutor, traz para a gente, o senhor que tem contato ali, o bastidor disso, como que está a Emily, como que está principalmente a Agatha, essa família e o desejo daqui para frente. Eu estou acompanhando quinzenalmente, eu estou conversando com ela, estou vendo como é que está a Agatha, como é que você está, está precisando de alguma coisa. Ela não tem só o suporte da família e do companheiro dela, mas sim o suporte de várias pessoas de Cascavel que estão ajudando ela. Ela ganhou muita coisa. Então, nós não demos visibilidade a isso devido ao pedido do Ministério Público e que envolve uma criança também. Mas ela está sendo acompanhada e está se dando muito bem com a filha dela. Perfeito. Vou pedir para colocarem mais uma vez a imagem dela no parquinho, porque todo mundo, acho que em nome da Tarubá e de todo mundo que está assistindo a gente, o que a gente sempre quis desde o começo, o bem-estar dessa menininha. E é muito bom poder ver essa menininha sorrindo desse jeito. Imagens de ontem, pessoal, feitas pela mãe, então, a Emily, que voltou a ter a guarda da filha. E que assim seja, que as duas tenham um futuro brilhante, essa família. E nós desejamos que toda essa questão se torne um testemunho positivo na vida dessa criança. Que ela possa trazer ali coisas como a importância do amor maternal e exemplos que sejam um futuro brilhante mesmo para todas elas. Você falou uma coisa muito correta, o amor familiar e a união familiar, coisa que a Emily não teve quando ela era pequena. Desde os 14, 15, 16, 17, 18 anos ela estava acolhida e ninguém por ela. Ela teve que aprender sozinha a ser o que é ser mãe e mostrar para o judiciário que ela era capaz de criar a Emily e a Agatha. E graças a Deus, hoje, podemos ver essa imagem que foi solicitada por mim ontem, gravada para apresentar para vocês como está a Agatha hoje ao lado da mãe e sendo amada e cuidada como deve ser. Doutor, ontem eu conversei com a Marta também, a mãe acolhedora, que estava com a Agatha ali por mais de um ano. Então, rapidamente contando para vocês, ela também passou por uma situação difícil, ela teve, aí ainda está em terapia, mas o que chama a atenção é que a própria Marta, ela ficou ali um pouco afetada com a situação no início dessa história, mas eu estive na casa dela naquela época, voltei a conversar com ela, ainda tenho contato. Ela também deseja o mesmo. Eu me lembro e a gente exibiu aqui na Tarubá isso, o desejo dela, olha, Fernando, tudo que eu mais quero é o bem-estar da Agatha. Então, essa imagem diz tudo e para todo mundo acho que é um alívio. Mais uma vez, eu agradeço a tua participação, a confiança aqui na Tarubá por trazer esse desfecho para a gente. E mais uma vez, que seja um futuro brilhante, que essa menininha aí sorria do jeito que ela estava sorrindo por muito mais tempo para a vida inteira. E assim será. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Qualquer novidade pode chamar a gente. Obrigado. Doutor, muito obrigado pela participação. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.